Raimundo Marques da Silva, ele foi preso por mandado de prisão da Vara de Marituba. Raimundo, quando foi esse homicídio que você cometeu lá? Não, eu não cometi não. Estou me acusando aí. Mas é de 2014, né? Nesse tempo ainda, eu estava trabalhando de carteira assinada. Então prova, testemunha e tudinho. E tu nunca recebeu documento nenhum pra te procurar a Vara de Judicial? Não. Quando veio o papel pra mim, eu estava trabalhando, eu estava trabalhando em carteira assinada, eu estava assinando. Aí o seguinte, acabou o serviço da empresa lá, eu saí, eu estava tranquilamente trabalhando. Eu tenho duas filhas e um filho, sou um cara trabalhador. E esse, por que estão te acusando? Agora, isso aí, isso aí que eu não sei. Isso aí que eu não sei, essas coisas que estão me acusando. Uma coisa que eu não sei. Uma coisa que eu não cometi, não cometi isso. Mas tu já respondia? Não, não. Nunca, nunca. Nunca soube? Nunca soube, eu estava assinando, mas assim... Mas como é que tu estava assinando e não sabia? Eu sabia, mas assim que eu estou dizendo, que assim pra mim, não estava assim pra mim ficar preso, assim, não tem? E agora? Como é que vai fazer? Agora eu vou conversar com o meu advogado, que vai chegar amanhã aqui, com a minha família. Toda hora está chegando aí, vieram ontem aí, mas chega o meu advogado, que eu quero provar lá com o meu advogado. Quero falar pra ele o que está acontecendo. E trabalha de quê? Eu trabalhava lá na cerâmica, lá na rua de São Francisco. Trabalho lá um ano e pouco, tem o meu crachá, tem o meu documento, tudo de lá. Né, galera?